A ex-presidenta do Sindicato dos Bancários, Ivone Silva, assumirá a presidência do Instituto Lula em substituição ao economista Márcio Poshman, que presidirá o IBGE. Ivone Silva foi presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região de 2017 até julho deste ano. É formada em Ciências Sociais pela USP com MBA em Finanças, Controladoria e Auditoria pela Fundação Getúlio Vargas. Ivone começou como funcionária do Itaú Unibanco em 1989 e se tornou diretora do sindicato em 1997. Esteve à frente da Secretaria-Geral da Entidade de 2014 a 2017, foi a segunda mulher a presidir o Sindicato dos Bancários e a primeira negra.